Cara, mais um vídeo pra vocês com muitas novidades do Vascão Não querem novidades do Zé Rafael, mas querem novidades do Mano Galberto Valentim Uma notícia de última hora dele Notícia também do Marcelo Matos Entre outros jogadores O Vascão acreditou um jogador pra base E vamos começar com o que é que falando Vamos falar também dos jogos de hoje Meu palpite, quando que vai ser Eu vou dar aqui um palpite pra vocês Quanto que vai ser o jogo do Vasco Bangu E vamos começar aqui com o vídeo Mas antes disso, deixa o seu like Que é mais importante Ativa o sininho, compartilha Que é mais importante E, mano, se inscreve no canal Só você aqui, mano Apertando aqui o botão em vermelho Naquele pique Então valeu, cara Vê o vídeo aí, ó Se ficou maneiro, tamo junto, valeu Aqui, cara, vamos começar aqui no vídeo Que é falando do Marcelo Matos Que pode ser relacionado para o jogo contra o Bangu E já foi confirmado Ele já foi confirmado Marcelo Matos vai sim para o jogo contra o Bangu Só que ele vai ficar no banco, gente Marcelo Matos vai ficar no banco No jogo de hoje Já foi relacionado Estar com o grupo no aquecimento Que foi antecer a notícia A possibilidade de ser relacionado Contra o Bangu Mas foi relacionado sim Tá confirmado Marcelo Matos Depois de dois anos Acho que depois de dois anos Acho que seis meses E seis dias Marcelo Matos volta A ser relacionado Para o jogo oficial do Vasco Então, assim, cara Muito tempo mesmo Que o cara tava parado Não é pra qualquer um não, cara Não é pra qualquer um mesmo E cara Eu tenho certeza Que ele pode voltar com ritmo Ele pode voltar A ser aquele grande Marcelo Matos De 2014 Quando jogou no Bocafogo Quando eu tenho muito ritmo de jogo Ajudou bastante o clube E tenho certeza Que ele vai ajudar o Bascão Até o final do ano O Vasco deve renovar sim Com ele E com o Bruno Silva Até o final do ano Provavelmente Marcelo Matos E o Bruno Silva Deve estar removando Seu contrato Com o Vasco Até o final do ano E naquilo Cara, que não é nenhuma notícia Mas um Um inscrito aqui do canal Falou assim pra mim Arrebentou, João Manda um parabéns Para minha avó Gomaraíno E Marina Gona Antônia Gabauru 366 De meu vídeo De sábado 23.3 Então salve aí Para a avó Mariano E Mariana Gona Antônia Gabauru 306 Então salve aí Para a dona Gona Antônia Gabauru Salve para a avó Irmão Para a dona Antônia Gabauru Então valeu Salve aí E parabéns Pra vocês E naquilo Para a notícia Aqui do Vascão Mais uma Vídeo ontem Eu acho que contratou Mais um zagueiro Para a base Um zagueiro Que se escapou Esse ano No Vitória Na Copinha Que é o zagueiro Edney Eu acho que acertou A contratação Do zagueiro Edney Destaque do Vitória Para a equipe Sub-20 Do Cruz O garoto O garoto O garoto Assinou o contrato Com o clube Até março De 2022 Seja bem-vindo Eu imaginei Que você possa Ter muitas alegrias Com essa camisa Cruz Maltina Do Lásco E tenho certeza Que você vai ser Um grande zagueiro No nosso Vascão Indo aqui Para uma outra notícia Notícia de última hora Ontem Que é do Iago Pikachu Iago Pikachu Não vai ser relacionado Hoje Não está confirmado Quer dizer Já está confirmado Que o Iago Pikachu Não vai para o jogo De hoje Teve uma conclusão Ontem Após um choque No treino E perda breve Da consciência Iago Pikachu Vetado No jogo Contra o Bangu O meia sofreu Pancada na cabeça E precisou ser levado Para o hospital próximo Então aí Cara Foi logo mais Seis horas Por aí Iago Pikachu Teve isso Então ele Está fora do campeonato Está fora da caça rio Do jogo de hoje Então Iago Pikachu Não vai para o jogo De hoje Contra o Bangu Está vetado Não vai para o jogo Teve uma conclusão Ontem E isso aconteceu com ele No jogo contra o Vitória E contra o Sport Também Ano passado Isso não é bom Cara Isso não é bom Mas o jogo É tudo de bom Para ele Que ele possa Ficar bem Que ele possa voltar Que ele possa voltar A melhorar Melhor no Vasco E a poder Ajudar O time do Vasco E na que Que era para a notícia Agora Veio de 5 minutos Atrás Mano Que Galberto Valentim Notícia rapidinha Do Renan Moura Da Globo Porque ele falou O seguinte Em Carlinhos Que a Rádio Globo Alexandre Faria Confirmou Que o Galberto Valentim Recebeu proposta Nesse período Da frente Do Vasco Porém Recusou Os convites Para cumprir Seu contrato Que ao final Goando com o clube Então aí Mostrando Que o Galberto Valentim Recebeu sim Propostas De clubes Lá de fora Então acho Que até do Brasil Para sair do Vasco Nesse ano E para ir Para outro clube Porque cara Ele estava Em Vick Com 14 jogos Para qualquer um Então assim Veio clubes Querendo contratar O Alberto Valentim E o Valentim Falou Não 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 Vou ficar No Vasco Até o final Do ano Então o Valentim Recusou Proposta De clubes Do exterior Para ficar No Vasco Mano Cara Tem muito Que eu sou Que eu sou Que eu odeio O Valentim Mas gente Ele recusou Proposta Deve ter que Ser doido Agora com muita Raiva mesmo Deve ter que Conseguiu Falando Pô Era para ele Aceitar Porque ele Foi ficar Mas é o futebol O cara quer ficar O cara ele está No bom desempenho O cara está jogando O Vasco O cara ficou 14 jogos Sem perder Não é para qualquer um Abel Braga Diniz Entrou com os treinadores Melhores que o Alberto Valentim Não está nem 14 jogos Não conseguiu ficar Nem 10 jogos Em Vick Então assim Não é para qualquer um Gente É o futebol Mas ele vai Mas ele vai Permanecer sim O Vasco O Alberto Valentim Acá no final do ano Mas se o Vasco Ser eliminado De uma Copa do Brasil Perder uma final Perder alguma coisa Importante Ser eliminado De alguma coisa Não ir bem No Brasileiro Aí sim Ele vai sair do Vasco Aí eu acho Que o Valentim Rala do Vasco Aí que ele não Permanece no Vasco Mas se o Vasco Caminhar bem Melhorando Seus jogos Conseguir passar Na Copa do Brasil Indo nas fases Mano Vai dar mais um alívio Para ele E vai aumentar mais Como se fala Não é preocupação Mas Vai ajudar mais ele Vai ajudar mais ele Conseguir abraçar mais ele E tenho certeza Que vai dar tudo certo No Vasco O Alberto Que o Valentim Que ele possa melhorar Os próximos jogos Porque aquele Não é do que o Vasco Não podemos também Colocar Não podemos colocar Também Coisas negativas Que tem muitos torcedores Que ficam falando Pô Bagulinho negativo Assim Que não tem nada a ver Mano Bagulinho Colocar carga positiva Carga negativa Carga positiva Para dar tudo certo Eu tenho certeza Que o trabalho dele Vai jogar bastante O Vasco E se Deus quiser Nós vamos Se classificar Com o Havaí Nós vamos para a final E vamos ganhar Tículos importantes Valeu? Então cara Se deu para o vídeo Deixa o seu like Se inscreve E compartilha Falando sobre o Vasco Bangu O jogo vai começar Às 7 horas Lá em São Januário Foi essa notícia Que eu tive Ingressos Não sei quantos Que foram Vendidos Só sei Só sei Que Acho que deve Se enloucaçar São Januário Com o segundo do Vasco E que o time Passe bem Passe jogar bem A escalação Não preciso nem falar Vocês já sabem Qual a escalação Acho que ele vai tirar Só o Thiago Reis Colocando o Max Lopes Para o jogo de hoje E cara O meu propício É 2x1 Vasco Um gol Vou apostar no Max Lopes Um gol do Max Lopes E um gol do Bruno César Gol desses dois jogadores E outra coisa Gente Que me deixou muito triste Ontem Eu assim Vi uma notícia Falando sobre O sócio Conselho do Vasco Que caiu de 29 mil Para 19 mil Surreal Isso Impressionante Como que as coisas E cara Vou ser sincero Aparece assim Que os concedores Não estão nem ligando Para o Vasco Ó Concedor Está nem aí Para o Vasco E mano Me deixou muito triste Isso Me deixou muito triste Porque Mano Agora Nós Nós estamos Piores que a Malambada Malambada tem mais fácil Que nós Mas eu tenho certeza Que podemos Chegar a nossa meta De 50 mil Mas eu sei Mas eu sei que Cara Eu sei que Vai ser muito difícil Vai chegar 50 mil Cara Porque Só os concedores Estão nem ligando Para o Vasco Essa é a verdade Os concedores Não estão ligando Poucos que estão ligando Conseguiu o Vasco Cara Não acorda Não acorda E vai ficar Nessa mesma merda E o Vasco Vai continuar Nessa mesma merda Lutando Contra Rebaixamentos Essa é a verdade Vamos disputando Campeonatos importantes Passa os 6 anos Disputa Passa os 6 anos Disputa Vai ser assim E que cara Se a torcida não abraçar Se eu conseguir não acordar O Vasco vai só abaixando Valeu Gostei o que foi o vídeo Deixa o seu like Se inscreveu no canal Que eu desanimado Posso falar Que eu desanimado O bagulho de sócio Estava muito Animado Nessa Nessa Marca de clica cá Mas Abaixou pra 19 mil Palaçado Mas fazer o que né Podemos fazer nada Para cima deles Vasco